Olá galera, estamos aqui com mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, estou trazendo momentos engraçados do Clash Royale E nesse momento engraçado galera, vai ser assim Eu vou estar trazendo tipo, oh guys, muitas coisas engraçadas para vocês Espero que vocês gostem, espero que essa série seja mais visualizada Com mais likes, beleza? Então, tchau! Bora pro vídeo Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha a explosão O que ela faz num baile funk com as amigas Fear! 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 Fear!